Boa tarde, galerinha! Sou o Biotr Golinco do canal Beleza e Mistérios do Cerrado. Estou mais uma vez aqui no... Ainda na Serra da Canaça, numa região que eu quis apresentar, em especial para o meu amigo Luquinha! Trofeou! Aqui é uma área de campo limpo. Campo limpo, rapaziada. Você não vê nada. Só é praticamente um pasto nativo. Componente praticamente herbáceo. Você começa a ver alguns arbustos, árvores. Porque aqui embaixo é uma madrugaleria. Tem a cachoeira que eu estava ali embaixo. Você vê esses afloramentos rochosos. Um campinho rupestre aqui. Do outro lado você vê mais um campo sujo. Porque você vê aquele campo mas voltado de muito arbusto e árvores. Você vê como é um degradê. Lá longe, no horizonte, você vê aquele campo limpo começando a ficar sujo. Ele vai se adensando até chegar ao pé do morrote, do morro, que é adensa no campo rupestre. Adensado. Lá em cima, naquela floresta, é uma das nascentes. É a nascente que forma essa cachoeira. E no pé daquele morrote também forma água para aquele outro rio. É outro córrego, na verdade. E forma o riozinho mais para baixo. Bom, então aqui, o que é aqui? Aqui é uma vegetação limpa. O campão limpo só tem nativo. Em especial, só herbáceas e muito capim. Muito capim nativo. Mas existem coisas pequenas que a gente não olha na nossa vista. Olhando assim, há muitas asteraces, malpigueaces, melacinomataces, existem pepalantos, euroquelastas em geral. E você pode ver. Pode observar que é o tamanho dessas asteraces. O capim é maior que ela. Então você vê. Aqui tem um bersonoma que eu só vi aqui. Ele mede em torno de 15 a 20 centímetros de altura. Se eu ver esse bersonoma aqui, eu vou ter que fazer um vídeo dele porque ele é realmente incrível. O tamanho dele e é um bersonoma que eu adoraria ter pelo menos no meu jardim. Bom, então aqui eu quis mostrar e por que aqui se pervalece desse jeito? Bom, no caso especificamente daqui, é que aqui era uma área usada de pastoreio, né? Para estragar para o gado, né? Aqui é uma região muito forte em queijo. Bom, todo mundo conhece a história dos queijos da canasta. E lá, do lado de lá, que é um dos braços da unidade de conservação da reserva, que é a reserva do lado de lá, não é usada há muitos anos como pasto. Então, ela está começando a regenerar mais, adensando mais. O componente ganhoso diferente do lado de cá, tá? Aqui permanece ainda com um pouco de gado, tá? E a gente pode andar e a gente vê muitas plantas diferentes. olha, olha, essa pequena asterace de flor roxinha, muita vegetação única. Aqui já está começando a secar por causa que a gente já está entrando no inverno. E olha que engraçado, tô aqui, tá bem quente, mas a noite que eu passei aqui fez 5 graus. Marcaram, mas foi marcado no termômetro 5 graus. E rapidamente, por volta das 9 horas, já estava todo mundo tirando a blusa, a gente de tremer de frio, já estamos suando aqui. Bom, claro, eu estou sozinho aqui, mas eu falo que eu estou com uma equipe que a gente veio aqui para resolver as questões da reserva, né? E eu estou, mais uma vez, como eu disse, andando pela reserva, mapeando, fazendo coleta de sementes para produção de plantas para ser introduzida na reserva. Tá certo? Então a gente pretende deixar essa reserva aqui 100%, praticamente 100%, só de vegetação nativa do cerrado. Então, é comigo o cerrado, hein? Então, muito obrigado. Estou aproveitando que está começando a ventar, graças a Deus, pai amado, o céu, viu? Mais de noite e vai fazer um friozinho de 7,5 graus. Então, vou aproveitar o solzinho agora. Então, muito obrigado e apreciei um pouco mais aqui da Serra da Canastra para quem não conhece aqui a reserva Itapira, Minas Gerais. Tá certo? Vamos lá coletar mais algumas plantinhas, algumas sementes, na verdade sementes, né? E algumas estacas para a gente fazer uma reprodução dessas plantas. Tá certo? Aqui é uma reserva particular. Então, gente, eu estou com a autorização do pessoal da reserva, hein? Cuidado é hora que vai entrar em algum lugar, hein? Até mais!